Olá pessoal, boa noite, boa tarde, boa manhã, é hora que vocês me verem o vídeo. E nós estamos aqui a fazer a colheita de milho. Agora vamos fazer filagem, vamos trabalhar. Já não falta muito, é o último campo que a gente tem ainda para colher. E depois temos que semear outra vez. Todos que estão roxos para colhermos. Tem muita coisa. Já não falta muito. Muita coisa para fazer. Mas sempre tem. O farming sempre está fazendo alguma coisa. E sempre alguma coisa diferente. Estamos sempre fazendo alguma coisa diferente. Claro. Então, os roxos parecem iguais, mas não são. Este aqui é um que pega a erva do chão, ou a palha. E aquele ali não. Aquele é só para transporte de estúdio. Agora o fracionário está funcionando corretamente. Por que? Claro. Se ele chegou ali perto, ele não mudou para o seu ultratante. Ah, porque eu friei. Senão ele muda, queres ver? Se eu for aí do lado de você. Não, mãe. Viu? Mas se eu for do teu lado direito, ele vai mudar, queres ver? Quer ver? Não vai soltando... Não, mãe. Ela não vai, não. Agora foi. É um cenário burro, você viu? É. Estou louco aqui parado, você vai dar a volta. Será? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que há para fazer ainda. Esse eu lavei. Esse já trouxe de volta. Esse a gente depois tem que passar ali. Esse eu tenho que lavar. Esse vamos apagar a luz. Esse está protegendo. Esse aqui trouxe... Esse aqui tem que carregar mais água. Vamos lá pô-lo para carregar água. Vamos pegar ele ali. E aí ele já vai enchendo com água, já para a gente pôr na fábrica, né? Não precisa perder açúcar. O açúcar tem um preço muito bom. É, ela tem que dar uma volta aqui. Oi? É, ela tem que dar a volta mesmo. Ó, já está enchendo. Agora eu vou ali e ainda vou apanhar o Elber. Na subida. Oi? Ainda vou, ó. Já carregou tudo. Quanto por 70? 99% Não, agora. Não, agora. Não, agora. Eu vou encostar aí. E a máquina nem fica direito parada. Ela vai embora. Agora enquanto ele vai lá descarregar e não, sabe o que você pode fazer, Elber? Pode passar aquela outra estatura em cima, para amassar um pouquinho, né? Ah. Não conseguiste subir. Eu tomei um pouco cuidado descarregado e fiz isso. Ah, então quer dizer que você não colocou aquele morro lá ainda? No jogo, não. No jogo, né? Nós não conhecemos do jogo. Hum? Nós já estamos gravados os vídeos seguidos, né? Mas você já tem ele. Eu tenho. Só que eu modifiquei ele. Por isso que eu pedi para você abaixar ele. Para eu abaixar também. A gente vai pôr ele do jeito que ele está. Para ver se funciona. Se não funcionar, nós pôs do jeito que eu modifiquei. Aham. Entendeu? Você viu que eu modifiquei aquela outra coisa lá do autoload. Nós conseguimos entrar e depois você bugou, não foi? Então... Alguma coisa tem lá que aquecemos. Já estou a 57%, tá? Ah. Enquanto ele está ali, vamos arrumando os veículos. Garagem. O que tiver que ser reparado. Ah, tem aqui esse. É, mas não há dinheiro. Então vamos pegar dinheiro, por favor. E... Vamos arrumar. Porque é a máquina que está a colher. É... É... Estão numerados. Ok. Olha... Vestei 1.700 para arrumar a máquina. Agora ela colhe a 10. Estava colhendo mais devagar. Já estou em 97%. 99%. Tchau. Muitas graças. Muitas graças. E hasta luego. Eu gosto... Eu também gosto muito do Fent. Eu também gosto do Fent. Só que eu prefiro o Fent... Sei lá... Aquele velhinho, né? O 505. Só que para fazer esse trabalho aqui, ele não aguenta não. Tem que ser um trator mais forte. Para a huelva passar ali. Você ligou as foguetotas da frente? Ligou. 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 Aí tens que entrar bem no canto aí para que conseguires isso. Agora vamos ver quantos porcentais ele já fez. É fácil de ver. É só carregar aqui. Já está 98%. Você viu? É bom. Descarregado no F1 você vê, tá? Ligou. Ligou. Aí... Você viu como facilita muito esse negócio aqui? Ligou. 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 Tipo assim ó. No mapa do Off-Bergman. Que a gente fazia o queijo lá. Que lá... Um trator desse aí não compensa, né? Lá é tudo pequenininho, né? A informação né? Não. É porque a câmbio é mais pequeno, é tudo mais manual, né? Não faz tanta coisa automática não, né? Né? É assim manual, eu pudei em máquinas, em fábricas e em todo lado lá também, né? Mas é outro jeito de jogar, ainda assim faz uma live lá naquele mapa, né? É. Vamos fazer uma live. Isso aqui a gente faz. Então, é o que eu pensei de você tentar fazer sozinho uma live, nem que seja 10 minutos só para testares, depois veres o quanto ficou e depois deletas o vídeo, entendeu? No final com outro programador lá eu não consigo, com outro gravador. Você entendeu o que eu quis dizer? Como assim? Tipo assim, você entra, gravas 10 minutos e depois saís fora. É só para anunciar, ou se não deixas o vídeo assim, ó. No sexta-feira que vem eu e o CPGamer vamos fazer mal. E depois saís e vês como é que ficou. Se ficou bem, se ficou... entendeu? Se ficou... como é que fala? É... Se ficou ruim, né? Se ficou ruim, apagas. Se ficou boa, deixa já para anunciar, né? E o povo que está vendo o vídeo aqui já sabe que sexta-feira, que no caso é no dia de hoje, né? Que o vídeo sai na sexta. Não, o vídeo sai no sábado, esse vídeo aqui. Não é isso? Sim. Então esse vídeo vai ser no sábado, então na outra sexta-feira que vem nós vamos fazer live, tá? É, toda sexta ou todo sábado, né? Vamos dizer. Mas é depois das nove horas do final. Na sexta e no sábado, a partir das oito, né? Tem que ligar a porta aqui, então. Tem. Eu liguei só uma só com isso, cara. Não. Quem olha assim, acha que é uma coisa só, né? Não, não. Eu brinquei a outra parte. A outra parte é usada para assinear árvores e eu modifiquei ela para encaixar essas peças. E vocês podem ver que em cima do lado direito do meu vídeo vocês estão vendo que é meia-noite e dezessete já em Portugal. Para vocês verem o horário que a gente grava. Para não faltar os vídeos para vocês. Mas eu estou contente, tenho 120 inscritos já. O bom dos meus inscritos é que eles ficam no canal quando se inscrevem. Isso eu gosto. Claro, às vezes tem um ou outro que sai, mas vamos fazer o que? É legal. Temos poucos, mas bons, não é? Isso é que importa. Obrigado, não é? Todos estão inscritos. Só isso, desculpem. Estou cheio, tá? Estou cheio. 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 É a mesma coisa quando a gente fazia queijo. Nossa, ele ficava o dia todo fazendo queijo. Não é, Elva? Não, mas você é que falou para eu fazer queijo. É, mas não era para fazer o dia todo, não é? Não foi para. Quando eu fui ver, cadê ele? Estava lá no queijo. Tinha que ficar pegando leite. Tinha que ficar pegando leite, colocando leite lá na máquina. Tá, mas você vai fazendo a light. Pode deixar. Você vai estar fazendo isso e eu vou fazer meus trabalhos que eu gosto. Estava aí. Estava aí levando um tanque, carregar lá, carregar, levar dentro da venda. Mas é legal aquele mapa, não é? É, é fácil. Também tem o de competição, mas esse aí a gente não vai fazer mais não. Porque o Elva começa a ficar nervoso, então não vai dar muito certo. Porque assim, vamos ser sinceros, é injusto. Porque eu já jogo farming e eu faço mods. Então, eu sei muita coisa sobre os tratores. Eu sei a potência deles. Eu sei o que eles fazem. Eu sei para que é que servem todos os maquinários no farming. E o Elva não. Algumas coisas ele não sabe, não é? Muitas coisas ele está aprendendo comigo. E muitas coisas ele também sabe, não é? Mas tem coisas que ele não sabe. E eu ganho dele nisso, não é? Porque quando ele vai ver, eu já fiz coisas que ele... Não, eu conheço. Eu conheço farming e fico naqueles. Eu já fiz o jogo desde 2009, não é? Sim, você conhece o farming, mas você não sabe para que é que são todos os maquinários. Todas as peças que tem no jogo, sabes? É isso que eu quis dizer. Tipo assim, você sabe para que é que é toda a ferramenta que tem no farm? Não, não. Tipo assim, todos os maquinários que tem no farm, sabe para que é que serve todos? Sim, claro. Sim, sim. Ah, sabe? Então, eu peço desculpa, eu pensei que você não sabia. Ah, só sei. Os alimentos, o arado, o cultivador... Ah, então sim. O pimento. Ah, então... Então vamos fazer uma competição outra vez. Porque eu e ele fizemos, eu estava dez milhões na frente dele. Ele ficou nervoso. Não é? Aí ele quis desistir. Eu fiquei nervoso também e a gente parou todos. Mas a gente pode fazer competição contra outros, não é? Convidar alguém e jogar nós dois contra outros dois, não é? Já pensei nisso. Aí nós ganha, tranquilo. O Feed Action, o Feed Action ganhou a competição dela. Não, eu construí um vídeo, mas eu não vi lá. É, e foi ainda com algodão, tá? É. Mas alguns vídeos que eu estava vendo, eu não estava no algodão. Não, mas no final ele fez algo bom. Ele não fez muito, mas o que ele fez ele derrubou todo mundo. E eles jogaram em três, não é? Ele com mais dois, outra equipa com mais três. Depois mais três e ainda tinha uma equipa que dava suporte para eles. Não é? Ou todos jogaram 16 pessoas no servidor deles. E era o servidor do jogo mesmo. Igual a gente está agora, não é? Claro. Só que eles usam um programa de áudio diferente da gente, não é? Eles usam o TeamSpeak. É, vamos poder ver como é que isso funciona. É o TeamSpeak. Se for melhor para nós, não é? É, mas aquele TeamSpeak lá você tem que criar um canal ali dentro, um servidor ali dentro. Sei lá, uma coisa assim. Para ele falar. Aí, convidar as pessoas. É tipo... É que você cria um canal ali dentro. É que você cria um canal. Aí você coloca moderadores lá dentro. Você escolhe lá para ficar confiando. Confiando. Ahn... É difícil explicar. É quase igual ao RC. Porque o... O Raidkau. O Raidkau era russo. Aí... Não valia outra lá. E o TeamSpeak está firme forte. Você não paga o TeamSpeak. O TeamSpeak você paga. Às vezes tem que... Quer dizer, você paga assim... Paga se você quiser uma coisa boa lá no TeamSpeak, né? Ahn... Ou no servidor. Servidor... Esquece para ser... Esquece para comprar um servidor lá. Que eles falam para... Só usar. Eu já estou em 87%, tá? O... No comboio lá que eu participava da TNT, eles usavam o TeamSpeak. Agora não. Hoje todo mundo quer mais usar o Discord, né? Discord... É... Nós também podemos fazer uma Live de Euro Truck, né? Se pudesse ir a pular. Ahn... Nós temos todas de... Ou seja, mais da hora, né? Porque tem pessoas que não têm, né? Que a gente pode fazer a... Viagens que a gente estava fazendo muito da hora, né? De... Itália para a Noruega, né? Ahn... Legal, né? Mas eu fiquei chateado, meu. Eu pensei que o teu caminhão era verde. Quando fui ver, era laranja. Não, porque... Porque você não tinha... Ahn... Mas eu não vou ter aquela dele. Eu não gosto de olhar. Está rolando, né? Sim. Vai para fora. 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 É... Eu sei, mas eu pensei assim que eu via, né? Não, não. Está errado isso. Os Discord deviam poder ver, né? Oi? Os Discord deviam poder ver, mesmo que não tivesse a dele, não sei. Não, não tem como saber. Não, não tem como saber ver. Mas devia poder, né? É. Tem que ver, mas não dá assim. É igual aquele um lá quando eu sentava com o clone lá. O rebote do clone eu não tinha, entendeu? Ah, eu sei, não. Para mim, ficou... Para mim, ficava um rebote cinza escrito lá para comprar ele, para ver ele. Ahn... É, eu sei. Ahn... Ele cabulou. Ahn... Mas fazem tudo para as pessoas gastarem dinheiro, né? Mas também não freio. É, eu achei errado. Se você está comprando um jogo, a DS tem que ser de graça, né? Mas já está comprando o jogo. Por que a DS tem que comprar também? Você acha que é errado? Mas o farming... Já o farming nesse aspecto aí é legal. Porque ele soltou três deles. Ou seja, é de graça. Né? Ón... A Anderson não é de graça. Não, a Anderson não. Mas é... Roma. Eles deram de graça. Deram a... Horch. Ahn... Se a Roma era de graça, então por que eu não baixei a DS tem que ser de graça? Uhum... Eu mandei para você. Mas era para eu baixar aqui no Steam. Não, tem que ser lá na Giants, lá nos motos. Depois eu vou ver. Lá nos motos da Giants, eu posso fazer um vídeo mostrando isso? Lá tem duas ou três deles, ou seja, que são grátis. Agora tem a nova, né? Que vai sair, que é a da John Pio. Nós também vamos ter. Agora aquela Anderson lá, eu não quero não. Ah, aquela... Falaram... Falaram que se você não tiver a Anderson, não funciona a outra. E outra? Que outra? Andam... Andam... Andam de bom giro. Por causa da... De... Conseguires... O algodão? É... Para você conseguir pegar os partos. Os algodões. Acho que não tem nada a ver não, cara. Eu vou te mandar ouvir, porque você vai ver. O fardo, o coiso de levantar os partos já é da Anderson. Já fizeram isso, que é para as pessoas comprarem as duas, né? Os algodões. Eu quero comer o truque também, né? Então... Nessa parte é... Eu quero comer o truque também, né? Eu quero comer o truque também. Se você não tiver, daí você... Viu? Então... Nós temos umas que eles dão de graça, né? É a mesma coisa. O número truque. Você não tem... Você não sabe. É... Eu já achou. Igual na hora de uma cidade. Igual o reboque de carga. Se você não tiver... Um país, você não tem como poder usar o reboque de carga. É... Aquelas cargas especiais, né? É... Cargas especiais. Você vai falar... Se você está lá na... No supor... Na Fran... Hã? Na França. É... Na França. Ou então aquele... Ou então aquele delicida Black lá... Se você tem a delicida Black, mas não tiver o reboque, não vai ter como pegar aquelas cargas. Especial, alguma coisa assim. É, mas a sorte é que a gente está em tudo agora, né? É, vai só. Quando vieram... Quando vieram as outras... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Ah... Que isso... Então, porque aí quando vieram os outros... Eu já... Já pus na minha lista de desejos aquela lá que vai sair agora. Que é... Turquia... Que é aquelas... Aqueles países lá em baixo. Qual? Vai sair agora um mapa... De novo. Que é Turquia... Que é Croácia... Ah, mas eu acho que... Eu acho que... Eu acho que deveria ser remorado Portugal e Espanha. Não... Mas já estão fazendo... Turquia... E esses países... Eu também acho, né? Eu acho que... Não... Estou falando que eles deviam ter morar primeiro Espanha e Portugal, para depois ir para Portugal... Ah... Mas eles não fizeram isso. Não... Eu acho que é errado. E... Liberar já o Portugal e Espanha. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? No primeiro... O Eurotroico... Eu tive... Eu tenho... Eu tenho... Portugal e Espanha está lá ainda. Até hoje não foi liberado. Era para eles liberar Portugal e Espanha já, cara. Então... É... No primeiro Eurotroico... No 1... Tinha Portugal e Espanha. Entendeu? É isso que eu não entendo. Tinha Portugal e Espanha, França... Tinha... É... 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 Preguiça. Mas tem um modder que faz. Tem um mapa chamado MSI. Ele faz aquela parte toda que eles não fazem. Ele faz Espanha, Portugal. Ele faz a parte de... Os outros países lá que eles não fizeram. Então... Depois eu vou... Assim que você ir... Eu vou mandar para você. Só que não dá para jogar em Multicleta. Só em... E... E... Falar. E sigam. Eu trouxe uma? Você fala? Não. Dois. Fala. Tem um cara que seja um plasma... Dos dois. Como Portugal. Entendeu? O que que foi isso? 1.250 salários? Nossa. Tudo isso de salário. Oi? Nossa. 1.269 salários. É... Só tem um trabalhando. Tá caro. Tá cobrando caro. Os caras aí ganham ganho, né? Hum... Vai... Já vai descerrar? É... É... Não sei o que termina. Hum? Já tem... Já tem... Já tem... Vinha tempo do corte tudo. Tá... Pera aí. Já vou ser rápido. Enfim... O vídeo tá com 22 minutos. E aí o meu aqui fica bonito, tá bonito, cara. Vou encerrar aqui agora o vídeo, pessoal. Obrigado a todos. Espero que o último vídeo fique. Valeu, você que vem, né? Falou. Obrigado. Obrigado a todos. E até a próxima. Espero que você gostasse. Tchau. Tchau.